Olá pessoas maravilhosas, sobre positividade, mantenha sempre o nível de positividade muito elevado. Acredite que todos os dias você é capaz de tudo, você é capaz de realizar ações, você é capaz de ser feliz, você é capaz de amar e ser amado, você é capaz de tudo. Só em saber que você está vivo e cada dia Deus lhe concede uma bênção de viver, isso já é a positividade, é motivo para agradecer e dizer eu sou feliz em tudo, em todas as áreas e fases da minha vida, eu sou feliz e sou merecedor de muitas bênçãos e graças que Deus me proporciona. Não deixe de ser positivo, acredite em você, sempre. Acredite o quanto você é capaz.